Olá pessoal, sou eu novamente, Irene Cardotti, psicóloga e consteladora. Eu vou falar mais um pouco das constelações nas escolhas profissionais. Como é importante nós termos este recurso, porque muitas vezes existe algo oculto em nossa mente que nos leva a escolher tal profissão. Às vezes uma influência de algum familiar, às vezes para agradar alguém do sistema. E muitas vezes a gente não olha para si mesmo para ver qual é a minha grande aptidão e a minha força. Nas constelações é mais um recurso que a pessoa tem para ajudar a escolha. E eu tenho visto muitas jovens que fizeram alguns outros trabalhos para escolher a profissão e vieram também fazer as constelações. E teve alguns que não seguiram o que foi colocado e o que tinha mais força e mais sucesso. E foram para um outro curso. Seis meses depois, voltaram no meu consultório, dizendo, não é isso que eu quero. Eu vou rematricular-me no outro curso. E alguns seguem. Hoje eu tenho gente que já se formou em Direito, por exemplo, está muito bem, muito feliz. E tem depoimentos, inclusive no meu site, sobre essa realização. Então, é muito importante que a gente, quando vai escolher uma profissão, que a gente utilize de muitos recursos que podem auxiliar o jovem nesta nova fase, que não é fácil, com tantas opções, com tanta demanda, com tanta expectativa e com poucas perspectivas também. Então, é muito bom que a gente escolha algo que a gente goste, que a gente se dedique. Aí nós vamos ter sucesso. Quem está gostando, continue assistindo a TV Osasco. Se inscreva no canal.